Olá, tudo bem? Você gosta do estilo de desenho e mangá? Olha só os personagens desenhados nesse estilo. Vou aproveitar e fazer mais perguntas. Você sabe desenhar? Não gostaria de aprender? Seguindo as técnicas e instruções desse treinamento, vai ficar fácil perceber a facilidade de desenhar, sem nem precisar ficar olhando. Se você seguir os passos simples, vai dominar a técnica de desenhar qualquer personagem que quiser. Clique no botão para comprar e aprender agora mesmo. Capítulo 932. Que capítulo! Muita coisa ali escondida que eu descobri. Talvez você não tenha visto. Falei que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Vamos fazer mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos muito bem. Capítulo 932 sem pausa. Muita coisa legal. Nesse capítulo apareceu finalmente a transformação da fruta do Orochi. Que fruta legal! E tem mais umas coisinhas escondidas ali, bem naquele cantinho da página, que talvez você não tenha notado. E agora vai ver tudo aqui nesse vídeo. Começa dizendo que o Oda não está mais interessado em brincar. Os capítulos vêm avançando em uma velocidade vertiginosa. Nenhum painel está sendo desperdiçado. Aliás, o Oda está o Oda baguncinha ultimamente e um mestre no cliffhanger. O capítulo termina e o próximo capítulo não tem absolutamente nada a ver com isso. Cliffhanger é um recurso muito utilizado aí nas narrativas para indicar um final deixado em aberto. Aquele gancho que faz ligação com a próxima história. E aqui não está acontecendo a continuação, porque nesse capítulo aqui quem achou que veria o Sandi errou. Esse capítulo abre margens para muitas confirmações de que Komorazaki seria filha de Oden. Mas e se eu disser que eu tenho uma outra variável nessa história que vai fazer a sua cabeça explodir? Assiste esse vídeo até o final. O capítulo abre matando um dos mistérios do Arco de Uano. Aquela mulher com a máscara kitsune que abria e fechava os atos. Fazia ou não fazia parte da história? Se sim, quem era ela? Tivemos enfim a resposta. A mulher era Komorazaki, a cortesã que aparece trajada com sua máscara e tocando uma bela melodia na festa de Orochi. Aí tem alguém na festa que pergunta o motivo de Komorazaki sempre utilizar aquela máscara quando ela tocava essa música. Para mim é porque ela se emociona ao tocar ela. A máscara kitsune nos dias atuais do Japão são bastante populares em festivais japoneses, principalmente no ano novo. Essas máscaras entretanto são originárias do No, um teatro tradicional japonês altamente estilizado e cheio de simbolismos. O ator ou atriz principal geralmente utiliza uma máscara de maneira que pode interpretar um protagonista de qualquer gênero ou idade. E a criação destas máscaras é uma arte bem à parte passada de geração em geração. Guardem bem essa parte final porque vamos utilizar ela mais pra frente. Vou repetir ela, o ator ou atriz principal geralmente utiliza a máscara de maneira que pode interpretar um protagonista de qualquer gênero ou idade. A criação das máscaras é uma arte que é passada de geração em geração. Guardou? Ótimo, porque vai fazer uma baguncia na sua mente essa frase aí. E agora vamos a Nico Robin que aliás fez aniversário recentemente. A Oni Banshu pegou, capturou o Robin ali no pulo do gato e dá ela uma chance de se explicar. Robin disse que é o garoto da Hora das Bruxas e foi ali pra investigar sobre a circulação de dinheiro da Capital das Flores. Uma resposta sagaz tentasse passar pelo garoto da Hora das Bruxas, mas tem um problema aí, acabaram identificando que não era ela. Ela foi percebida simplesmente porque o garoto da Hora das Bruxas tinha aparecido mais cedo naquele mesmo dia na cidade. E o Fukuro então ataca a Robin, mas não a verdadeira que está no quarto e sim um clone de pétalas criado com a sua habilidade ninja chamada Kage Robin no Jutsu. Gostou né? Legal esse Jutsu dela. E depois que ela utiliza o Kage Robin no Jutsu, é interessante notar o espanto aí da trupe achando que ela também é uma ninja ou um fantasma. Enquanto escapa, a Robin chama Nami Brook e Shinobu e avisa que há pelo menos 11 ninjas no castelo. A Oni Banshu inicia a procura por Robin que acaba retornando ao salão da festa pra dar de cara com Orochi. Como o Razaki segue jogando seu charme ali pra cima de Orochi que escuta os alertas das coisas que ela faz por debaixo do pano. Provavelmente se referindo aos golpes que ela aplicou nos homens da cidade, tirando tudo deles. Mas Orochi não se importa com isso, já tá meio calejado ali de dar uma... e não joga a chave ali no ventão né? Bom, aqui temos um quadro bem interessante do Kyoshiro, uma conversa com outros homens. Eles indagam dele ter mandado seis voadores, que são uma das forças mais poderosas aí de Kaido, atrás do homem que espancou alguém de sua família. Kyoshiro afirma que por mais baixo nível que alguém seja, se beberem sake juntos, eles se tornarão parte de sua família. Por isso sempre os protege com unhas e dentes. Será que o Zoro vai tomar sake com o Kyoshiro? Já pararam pra pensar? Zoro, sake, Kyoshiro, pessoa Zoro entrando no pai e acusa. Bom, teorizem aí, porque quanto rola essa conversa vem Orochi se juntando a ela e diz que Kyoshiro está certo, é melhor derrotar o inimigo com uma força extraordinária para que ele nunca mais se levante. Ele diz que isso se aplica também a fantasmas, fazendo claro uma referência às nove bainhas. O que me chamou a atenção aqui foi que depois que o Shogun dizer que quem foi espancado foi um qualquer, o Kyoshiro não gostou muito dessa fala, pois dá pra ver ele abaixando a cabeça pra esconder as suas feições. O que deixa talvez uma pista pra gente teorizar. Orochi segue dizendo que os ataques orquestrados na cidade só podem ser coisa de Kinemon que planeja reviver o clã Kozuki cita que o filho de Oden ainda está vivo, pois nunca acharam seu corpo. E fica aqui a dúvida, acharam o corpo de Hiyori? Porque ele não citou a irmã de Momonosuke como viva também. Bom, pode ser um furo ou pode indicar algo, vamos lá. Ele acredita na profecia feita por Toki, mas seus subordinados não creem e começam a rir consigo mesmos, pensando o quanto Orochi é tolo por temer algo com Kaido ao seu lado. Acontece que alguém ri um pouquinho mais alto do que devia Orochi escuta. Esse alguém era o Toko, acompanhante de Komorazaki. Todos ficam em pânico não querendo fazer parte do problema que estava pra acontecer. E o que se segue é uma cena genial, Komorazaki pede para Orochi poupar a garota, pois ela é apenas uma criança. Ele se nega e acaba tomando um tapão nas ventas de Komorazaki até o sentir. Pega todos de surpresa e até o próprio Shogun não acredita no que aconteceu. Alguns subordinados gritam para que Komorazaki se ajoelhe e peça perdão, mas ela brada que não é uma mulher fraca, que é filha de um samurai e que não vai viver vergonhosamente. O Shogun então se transforma e ele é bem grande, sua fruta é animal e aqui fica um detalhe que eu percebi que pode ser a chave até mesmo para a derrota dele nessa forma. Das oito cabeças, somente a central leva as feições de Orochi, as outras sete são diferentes. O que pode indicar que ele seja seu ponto fraco, o que acham? Teorizem. Bem, Robin pega o Toko para sair dali, mas acaba sendo avistada pelo ninja Naoni Waban e Kiyoshiro se levanta e se prepara para sacar a sua espada. O capítulo termina com ele rindo e dizendo que aquilo vai se tornar um banho de sangue, que cena hein? Bem, das duas, uma. Ou aqui confirmamos a minha teoria que fiz do vídeo da aparição da Cortezé, eu vou deixar aqui no card, onde eu disse que Kiyoshiro é um dos samurais, um dos dois samurais que Kinemon está à procura para recrutar. Ele vive disfarçado ali e Komorazaki sendo filho de um samurai também poderia ser a filha de Oden, a irmã desaparecida de Momonosuke. O que pode ser uma confirmação. Bem, Kiyoshiro não sacaria sua espada para proteger o Shogun de uma cortesã, mas ao contrário faz todo sentido porque ele já mostrou que está ali sim para proteger Komorazaki, seja de quem for. Ele defender a cortesã de Orochi se encaixa perfeitamente nessa teoria. Mas podemos abrir mais uma ramificação dessa teoria aqui, se liga só. Komorazaki pode não ser Ryori, filha de Oden, ela poderia ser filha de outra pessoa. Komorazaki pode ser filha de Kinemon Tsuru, exatamente. Pensem bem, Tsuru não se casou novamente após o sumiço de Kin, ela vive bem com sua casa de chá. E pode ser que criou sua filha Komorazaki com histórias de bravuras dos samurais e de seu pai desaparecido há 20 anos atrás. Faz todo sentido também, e se lembram de que eu disse ali no começo da máscara, o ator ou atriz principal geralmente utiliza uma máscara de maneira que pode interpretar um protagonista de qualquer gênero ou idade. E aqui é isso que Komorazaki é, uma atriz em seu papel de cortesã por trás de algum plano que ela planejou. E a criação da máscara é uma arte à parte passada de geração em geração. Kinemon é conhecido como? Como a raposa de fogo. A máscara Kitsune representa justamente uma raposa. As máscaras são passadas de geração em geração e por isso Komorazaki usa a máscara de seu pai para tocar. A música mais bela de todas é uma homenagem para ele. E aí, o que vocês acharam meus amigos? Falei que ia explodir a cabeça de vocês né? Pode ser que sim, pode ser que Komorazaki está usando aquela máscara Kitsune em forma de homenagear Kinemon. E aquela música também belíssima e quando ela põe a máscara, quem sabe ela se emocione pensando nas histórias de seu pai contadas por Tsuru, a sua mãe. Seria incrível e uma variável interessante para seguirmos uma linha de raciocínio. Não temos confirmações, mas o empício é isso. Um personagem em diversas linhas de histórias que podemos criar. Deixe a sua também aqui nos comentários porque eu quero saber o que você acha. Então é isso aí galera, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, esse capítulo, tanto quanto eu curti. Se você gostou, deixe um like, compartilhe, chame os amigos para o canal porque ele é de vocês, é vocês que fazem ele. Eu só sou um cone aqui na frente falando abobrinha. Mas por enquanto é isso, obrigado por assistirem, fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui. Tchau. Tchau. Tchau.